Agora, Jussara, é interessante porque Jair Bolsonaro faz referência a Pablo Marçal, o próprio Nunes, Ricardo Nunes, faz referência a Pablo Marçal. A todo momento, os adversários trazem Pablo Marçal para o jogo, e é tudo o que ele quer e é tudo o que ele precisa, porque ele é forte nas redes sociais, mas Pablo Marçal precisa furar a bolha das redes sociais. A gente viu aí, tem muita gente que não tem acesso à internet e ainda depende da televisão, do rádio, onde Pablo Marçal não terá tempo praticamente. Então, não vai poder fazer propaganda, fica limitado. A partir do momento que esses adversários trazem o Pablo Marçal para o centro da notícia, eles acabam ajudando a própria campanha de Pablo Marçal. E não lhe está preocupado, Jussara, com o crescimento de Marçal, com a maneira como ele atua, de maneira bastante combativa, digamos assim, ele recorreu, pediu ajuda aí para pessoas que são da política e que operam nessa mesma frequência. Conta para a gente. É isso, Débora. Ontem, o prefeito Ricardo Nunes esteve no Palácio dos Bandeirantes, junto com o governador Tarcísio de Freitas e o marqueteiro Duda Lima, em uma reunião com o deputado federal de Minas Gerais, Nicolas Ferreiras, para justamente pensar numa estratégia de reação a Pablo Marçal. Porque, a cada dia, a campanha vê o Pablo Marçal conseguindo pegar um público, uma apatia do eleitorado bastante importante do bolsonarismo. E aí, porque o Nicolas Ferreira, deputado federal mais votado, e é a cara que o PL quer. Nicolas Ferreira, dentro do PL, é tratado ali como um ícone do bolsonarismo, e o PL faz bastante investimento nele, ele acredita nesse potencial dele de atrair o eleitorado. E é por isso que Nicolas Ferreira foi chamado para esse jantar, que teve ontem e durou bastante. Foi longa a conversa no Palácio dos Bandeirantes, como eu apurei. E, segundo me contaram, a ideia é que ele ajude nessa estratégia. Começa a ver como Marçal tem reagido e como a campanha de Nunes pode reagir. Pois bem, vamos ver se vai dar certo. Agora, o que é importante, uma coisa que já vem incomodando bastante, o entorno de Nunes, é que a campanha de Nunes ainda não pegou o tom das redes sociais. Tanto que Marçal, como você disse, não tem tempo de TV, ele é de um partido pequeno, que não tem nem representatividade na Câmara de Deputados, ele está no PRTB, o Pablo Marçal, só que ele tem um volume tão grande de presença nas redes que isso faz com que ele acabe dominando, pautando a eleição em São Paulo neste ano. E é isso que Nunes e também as outras campanhas estão tentando evitar. O que acontece é que qualquer coisa que Marçal faça, ele joga nas redes sociais. Então, aquela fala do Jair Bolsonaro que a gente viu aqui, imediatamente foi para as redes do Pablo Marçal. E eu estava conversando com aliados de Pablo Marçal, que comemoraram, obviamente, eles falaram, olha, está claro ali, para a gente só aquilo já é o suficiente, mostra que o PL está com Nunes, mas o coração de Bolsonaro está com Marçal. É avaliação desse grupo de Pablo Marçal. Então, a campanha de Nunes tem que realmente buscar uma reação e é isso que eles estão tentando com a ajuda de Nicolas Ferreira, que é esse deputado mineiro, liderou ali os votos para a Câmara de Deputados. Enfim, vamos ver se vem essa reação específica e se vem a tempo da eleição. Porque realmente as pesquisas internas que o MDB, a campanha tem acessado, elas têm preocupado bastante ali os números, o avanço do Pablo Marçal. Então, isso é bastante importante aí. E agora, lembrando, vamos ver também como que as campanhas vão se organizar para tentar rebater Marçal. A gente lembra que Marçal, ele tem participado dos debates, embora pela regra eleitoral não necessariamente ele precisasse participar. Afinal de contas, ele é de um partido pequeno, não tem representatividade na Câmara. Mas como ele está pontuando, ele acaba sendo convidado para os debates e monopolizando a pauta ali dessas discussões todas.